Uma das pautas é o que? Levar os PROCONs para todas as Assembleias do nosso Brasil. E essa reverência veio de onde? Veio de Minas Gerais, através do trabalho eficiente de tanto do Marcelo e de todos os servidores, que com certeza, a brilhanta, ou eu quando assumi o nosso mandato aqui como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, tive o privilégio e o prazer de conhecer o nosso espaço de cidadania, o PROCON Assembleia, vir de perto o trabalho sério, as pessoas mais simples, indo lá, levando a sua demanda, como as mais também instruídas, levando também a sua demanda, enfim, é uma PROCON democrática e que visa sempre dar o resultado final. Qual é o resultado final? Atender a todos os consumidores e contribuintes. E eu, através dessa comissão, tenho muito orgulho de ser presidente dessa comissão e de ter o PROCON Assembleia como parceiro número um da nossa comissão.